Oi gente! A receita de hoje é incrível! Vamos fazer uma lasanha top e vou fazer ela na frigideira. Isso mesmo! E pra receita de hoje, vamos começar colocando 4 tomates em um liquidificador e 2 cebolas pequenas, ou uma média, tanto faz. 2 dentes de alho, 1 colher de sopa de sal, 1 pitada de açúcar, meia colher de sopa de salsa desidratada. Vou colocar também meio copo de água para auxiliar na batida e vou bater tudo até ficar bem homogêneo. E agora, em uma panela, eu vou colocar um fio de óleo, uma cebola em rodelas e vou deixar dar uma desidratada. Vou colocar 2 dentes de alho amassados e deixar dar uma leve dourada. Agora, coloco 500 gramas de carne moída, 1 colher de sobremesa de tempero baiano, 1 colher de sobremesa de chimichurri, meia colher de sopa de sal, 1 colher de sobremesa de páprica defumada, 1 pitadinha de pimenta do reino. E agora, vamos misturar. Gente, no final do vídeo, eu vou colocar essa receita por escrito, porque aí, vocês podem pausar o vídeo e printar a receita, ok? Vou deixar fritando aqui até ficar bem douradinha. Agora, vou colocar nosso molho de tomate. Aqui, vou deixar cozinhando em fogo médio por alguns minutos. Vou colocar agora, meio pacote de massa para lasanha. Vou colocando e empurrando aqui para baixo, até o macarrão ficar todo coberto. Vou colocar também, meio copo de água e vou dar uma leve mexida. Vou ralar um pouco de noz moscada, que dá um sabor especial. E deixar cozinhando por 7 minutos. Agora, já está praticamente pronto. Vou só cobrir com 200 gramas de mussarela ralada e jogar um cheiro verde por cima. Salsa desidratada. Vou tampar novamente por uns 2 minutos, só até o queijo derreter. E já está pronta a nossa lasanha de frigideira. Gente, olha isso que maravilha! E que delícia! Podem fazer aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se vocês gostaram dessa receita, compartilhe para que mais pessoas possam fazer também. E eu quero mandar um abraço para todos vocês que nos acompanham e seguem nossas redes sociais no Facebook, no YouTube, TikTok e Instagram. Obrigada pelo carinho, gente! E essa foi nossa receita de hoje. Feita com muito amor para vocês. Que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho